Aqui no canal, já falamos sobre a incrível Moscou, a capital onde mulheres lindas vivem. Mas hoje vamos explorar outra cidade russa que não fica atrás em termos de beleza geral. Apresento a você São Petersburgo, uma verdadeira pérola da arquitetura imperial russa, com seus magníficos palácios, catedrais ornamentadas e um charme europeu que reflete a influência do país. São Petersburgo proporciona uma atmosfera mais descontraída, com seus parques, canais e uma população que curte a vida social. No desfecho do vídeo, quero ouvir qual cidade ganhou seu coração, Moscou ou São Petersburgo. Mas antes, faça parte da família Minuto em Foco, inscrevendo-se no canal e deixando seu like. Dá um trabalhão fazer um vídeo como esse, por isso conto com você. Se o seu país não é excessivamente diminuto, é possível que possua uma cidade além da capital que também goze de considerável popularidade. Isso é notório na Itália, onde Nápoles se destaca junto a Roma. Na Inglaterra, com Manchester ao lado de Londres. E na Espanha, com Madrid e Barcelona. Na Rússia, São Petersburgo divide os holofotes com Moscou. Situada no noroeste da Rússia, São Petersburgo abrange uma área de 1.439 quilômetros quadrados e abriga uma população de 6 milhões, sendo considerada a quarta cidade mais populosa da Europa. Enquanto a capital russa, Moscou, ocupa o segundo lugar, com uma população de 12 milhões, a cidade mais populosa da Europa é Istambul, com mais de 18 milhões de habitantes. São Petersburgo frequentemente recebe mais destaque do que Moscou, em parte devido à sua localização geográfica. Sendo a mega cidade russa mais próxima da Europa, encontra-se logo abaixo da Finlândia e está a apenas duas horas de carro de países bálticos, como a Estônia. Um residente de São Petersburgo, com os documentos apropriados, pode encontrar-se em países europeus dentro de uma a duas horas, desfrutando de uma vida ativa entre a Rússia e a Europa. Outra vantagem notável de São Petersburgo sobre Moscou é o seu acesso excepcional ao mar. Enquanto Moscou é cortada apenas por rios, São Petersburgo se destaca ao abrir-se para o Golfo da Finlândia, em sua borda ocidental, conectando-se ao Mar Báltico. A presença do mar é um fator poderoso que contribui para a popularidade de uma cidade, ampliando as opções de atividades. Os habitantes de São Petersburgo desfrutam da possibilidade de nadar nas praias locais, uma oportunidade que não está disponível em Moscou. As famílias aproveitam passeios de lazer nas praias da cidade, e especialmente durante as noites tranquilas, os moradores podem relaxar nas margens, absorvendo a brisa marítima para aliviar o estresse. Embora os verões em São Petersburgo sejam curtos, limitando a temporada de atividades ao ar livre, a presença do mar contribui para uma atmosfera única. Além do Golfo da Finlândia, um rio chamado Neva flui através da cidade, originando-se do lago Ladoga a leste. O Neva divide São Petersburgo em três ramos antes de desembocar no Golfo da Finlândia, criando uma paisagem única de ilhas. São Petersburgo é composta por 42 ilhas e ilhotas, sendo a parte ocidental da cidade uma verdadeira rede de ilhas, cada uma com seu nome único. Uma delas é chamada de New Holland, e assim como em Nova York, essas ilhas são conectadas por pontes, proporcionando uma integração harmoniosa à cidade. Além das ilhas, São Petersburgo é frequentemente chamada de Veneza da Rússia, devido aos seus 55 canais e quase 500 pontes. Ao longo desses canais, destacam-se suntuosas casas de estilo neoclássico, muitas das quais servem como residências para a elite ou são transformadas em hotéis de investimento. O mercado imobiliário reflete a história, com alguns edifícios deixados vagos por seus proprietários, enquanto outros são valorizados, mesmo necessitando de reformas, com preços impressionantes que podem atingir cerca de 50 milhões de dólares. Outro aspecto fascinante desta cidade é a experiência das noites brancas. Não, não estou me referindo à animada vida noturna que você encontra em lugares como a Tailândia, onde a noite parece não ter fim. Aqui, as noites brancas são um fenômeno natural que ocorre em áreas próximas aos círculos polares, onde o sol nunca se põe. Durante os meses de verão em São Petersburgo, a luz do dia pode durar mais de 19 horas. O sol nasce por volta das 3 da manhã e se põe por volta das 11 da noite. Estas cenas pertencem ao meio da noite, mas o céu não se torna escuro. São Petersburgo é a cidade mais próxima do círculo polar ártico, tornando esse fenômeno mais pronunciado em comparação com lugares como Suécia ou Noruega. Os russos celebram este período, que vai de maio a julho, com inúmeros eventos e festivais, transformando a cidade em um polo de entretenimento. Música, dança, shows de luzes e espetáculos visuais tornam São Petersburgo um dos principais destinos do mundo. Durante o verão, a cidade praticamente não dorme. No entanto, se você não consegue dormir na luz e prefere tranquilidade, especialmente nos meses de verão, ficar em São Petersburgo pode ser um desafio. Os russos souberam promover este fenômeno de maneira bela para o mundo, e antes da guerra, milhões de pessoas de todo o mundo visitavam São Petersburgo todos os anos para testemunhar as noites brancas em primeira mão e contemplar as estrelas no brilho da noite. Na verdade, estamos apenas começando a perceber quão especial São Petersburgo realmente é. Esta cidade tinha um potencial imenso mesmo durante a época da Rússia Imperial, quando serviu como a capital por 200 anos. Fundada pelo Czar Pedro no início de 1700, São Petersburgo, originalmente um pântano, recebeu o nome Pedro do Czar e Burg, derivado da palavra alemã para castelo. Inspirado por suas viagens pela Europa e apaixonado por Veneza, Pedro imaginou São Petersburgo como a versão russa da cidade italiana, investindo pesadamente para torná-la a porta de entrada da Rússia para a Europa. Por exemplo, a primeira universidade de São Petersburgo foi estabelecida em 1724. E desde então, mais de 40 universidades abriram suas portas para a educação e pesquisa na cidade. Até hoje, São Petersburgo continua a atrair estudantes de toda a Rússia, abrigando algumas das principais instituições de ensino técnico e de engenharia do país, lado a lado com Moscou. A mais notável e antiga é a Universidade Estadual de São Petersburgo. Se você se interessa pela história da Segunda Guerra Mundial, provavelmente já ouviu falar de Leningrado e dos longos cercos que a cidade enfrentou durante esse período. Leningrado, que passou por imensas tragédias durante a guerra, resistiu aos cercos por 900 dias sem se render. Curiosamente, essa mesma Leningrado é agora conhecida como São Petersburgo. Em 1924, foi renomeada em homenagem a Lênin após sua morte, mantendo esse nome durante a Era Soviética até ser renomeada de volta para São Petersburgo em 1991, após a dissolução da União Soviética durante o governo de Boris Yeltsin. Esta cidade é mais do que uma simples localidade russa. É reconhecida globalmente. Sua história preservada abrange diversos períodos, desde a Era Imperial até o Período Soviético. A evidência mais marcante desse patrimônio são os magníficos edifícios que adornam a cidade com sua arquitetura única. Ao visitar São Petersburgo, é difícil resistir a tentação de registrar cada passo com fotos, dada a beleza arquitetônica em cada esquina. A cidade rivaliza e até supera muitas capitais europeias, especialmente em termos de arquitetura. A Nevsky Prospect, o coração da cidade, é verdadeiramente emblemática. Ao longo desta avenida histórica e arquitetônica, a limpeza é notável, sem um único pedaço de lixo nas ruas. Esta área representa a parte mais proeminente e consistentemente bem conservada de São Petersburgo. A arquitetura que se desdobra diante de você, imersa em história, muitas vezes remonta à era imperial da Rússia. Cada edifício tem sua própria história e significado. Assim, São Petersburgo se destaca como uma cidade visualmente deslumbrante, capaz de rivalizar facilmente com Moscou em termos de estética. As ruas pulsam com atividade, especialmente durante o horário de trabalho, onde pessoas e carros movem-se constantemente de um lugar para outro. No entanto, o que realmente eleva a experiência visual em São Petersburgo vai além das ruas limpas e da arquitetura impressionante. Parece que as pessoas mais bonitas da Rússia se reúnem aqui, ao lado de Moscou. Os russos passam tempo nos cafés com amigos, capturando muitas fotos ou simplesmente aproveitando a vida. As ruas e parques são constantemente animados, criando uma atmosfera vibrante. Embora cenas semelhantes possam ser encontradas em Moscou, em São Petersburgo, os russos exibem um nível extraordinário de confiança em sua beleza. A maioria das pessoas não está sozinha e a sociabilidade é uma característica marcante. Os russos raramente ficam em casa, durante o dia estão ocupados com o trabalho e à noite mergulham no fluxo pulsante da cidade. Suas noites são preenchidas com planos, eventos e diversão até altas horas. À noite, as ruas ficam repletas de carros luxuosos e os russos ricos dominam a vida noturna com seus brinquedos chamativos. Além disso, a relação dos russos com seus telefones é notável, passando horas olhando para as telas, seja conversando com amigos ou imersos em seus dispositivos. Os parques em São Petersburgo ficam lotados à noite e nos fins de semana, demonstrando que as pessoas realmente abraçam a vida. Com uma abundância de parques e espaços verdes, é fácil passar tempo de qualidade com entes queridos em qualquer um dos inúmeros locais encantadores espalhados pela cidade. Além disso, os sons envolventes da música e a presença constante de artistas nessas áreas contribuem para criar uma atmosfera encantadora em São Petersburgo. De fato, a cidade é reconhecida como um verdadeiro centro de arte, abrigando centenas de museus e locais históricos notáveis. O Museu Hermitage, a Catedral de Kazan e o Palácio Peterhof são apenas alguns exemplos desse rico patrimônio cultural. Quando se trata de arquitetura russa, a Catedral de Kazan se destaca como uma das estruturas mais magníficas, projetada em forma de meia lua e mantendo sua grandeza desde 1801. São Petersburgo abriga uma população altamente educada, com mais de 90% de alfabetização entre as mulheres. As mulheres russas nesta cidade são conhecidas por sua educação sólida, coragem e habilidades notáveis em suas escolhas de carreira, desafiando estereótipos de gênero. Considerada uma das duas cidades mais habitáveis da Rússia, a demanda para morar em São Petersburgo é alta entre os 145 milhões de habitantes do país. Como resultado, os preços de aluguel na cidade aumentaram significativamente, quase alcançando os de Moscou. Ao verificar os preços de aluguel em sites imobiliários russos, é quase impossível encontrar um lugar por menos de cerca de 75 mil rublos por mês. Os preços médios podem facilmente atingir 150 mil rublos. para contextualizar, 100 mil rublos equivalem a aproximadamente mil dólares. Então, se estiver planejando alugar um apartamento de dois quartos em São Petersburgo, esteja preparado para desembolsar cerca de mil dólares. Caso considere esses preços de aluguel elevados e esteja disposto a viver fora da cidade, há opções como Kudrovo, uma pequena cidade construída nas proximidades. Essas áreas acomodam aqueles que trabalham em São Petersburgo, mas optam por residir em arranha-céus mais acessíveis em ambientes mais tranquilos. Embora alguns moradores de São Petersburgo recebam salários substanciais que lhes permitam arcar com esses aluguéis elevados, uma parcela significativa dos milhões de habitantes da cidade pode não ganhar nem mesmo mil dólares por mês. Consequentemente, muitas famílias colaboram com vários membros trabalhando juntos para cobrir o aluguel e outras despesas. Apesar da aparência bem preparada, não significa necessariamente que desfrutem de um padrão de vida luxuoso. Para manter um estilo de vida confortável nesta cidade, uma família média normalmente precisa ter uma renda de pelo menos 3 mil dólares por mês. O transporte na cidade é predominantemente realizado por metrôs e ônibus. Existem rotas de ônibus que proporcionam acesso a diversas áreas ao longo da Avenida Nevesque, considerada o coração da cidade. O sistema de metrô de São Petersburgo não serve apenas como meio de transporte, mas também se destaca como uma atração turística por mérito próprio. Os russos tiveram sucesso notável na arquitetura do metrô, construindo-o de maneira incrivelmente bela. Ao contrário de simples meios de transporte, o metrô de São Petersburgo oferece uma experiência visual magnífica. Com 54 estações, é possível chegar aos pontos mais distantes da cidade utilizando o metrô. Viajar de trem de Moscou para São Petersburgo leva cerca de 5 horas. Se você chegar à cidade de cruzeiro, pode ficar até 72 horas sem visto. Mesmo estando próxima à Europa, o russo é a língua principal em São Petersburgo. Mais pessoas aqui falam outras línguas do que em outras partes da Rússia, mas pode levar um tempo para se acostumar se você não fala bem russo. Se não conhece o alfabeto cirílico, vai precisar entender tanto a língua falada quanto a escrita, já que os sinais na cidade estão em russo e em cirílico. A habilidade em inglês em São Petersburgo varia, mas geralmente é melhor do que em outras partes da Rússia. A cidade atrai muitos turistas e tem uma população mais internacional, especialmente entre os jovens e aqueles que trabalham com turismo, negócios e educação. Eu também estou estudando inglês porque em 2024 vou sair pelo mundo afora. Quer saber como estou me virando nesse aprendizado? Dá uma olhada na aula que deixei no comentário fixado logo abaixo. E se você pensa em morar aqui, saiba que pode chover com frequência. Então esteja preparado para dias chuvosos e céus nublados. Sem dúvida, São Petersburgo é uma das cidades mais animadas da Rússia. Se você é um inscrito fiel do canal e chegou até aqui, gostaria de saber qual cidade conquistou mais o seu coração. Moscou ou São Petersburgo? Ah, se você não assistiu ao vídeo sobre Moscou, basta clicar neste vídeo que está aparecendo na tela e depois me conta o que achou. Nos vemos no próximo conteúdo e até mais. O que é isso? Amém.